Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ficou horrível, filho. Vamos ver se ela vai reparar. Eu vou gravar pra ela comprar. Mãe, não vi nada de diferente, mãe? Mãe, mãe, não vi nada de diferente? Ai, Felipe. Sai, sai, sai. Ai, ele se feitou. Ele se feitou, filho. Mentira, ele se feitou. Que boa é essa? Felipe. Felipe, para. Para. O Felipe cagou. Ai, cara. Um pedaço feio. Opa, ela quase caiu do mesmo jeito que a mãe. O Felipe é apaixonado por vela, cara. Que ranço. Gente, eu sei o que é com vela. Pelo amor de Deus. É pra fazer a... Como é que fala? A simpatia com a Lara. É, gente. É porque tá perto do quarto da Lara, vice. Eu não bato bem na cabeça. Deu um zoom na tua cara, fez quase linda. Vocês gostam, né? É sim. Gostamos. Até apaixonado pela Lara, admiti, filho. É, mas não sei não. Não sei, não sei. Não sei. Não sei nada ali. Ou por mim. Não sei nada ali. Eeeeeee. Que por ti? Não respondeu. Como assim? Como assim apaixonado por ti? Tá louco? A gente tem que regolher roupa, dobrar e guardar, tá? A roupa na linha? Tá ali. Gente, eu preciso... Tem várias... O que que é isso aqui? Pode maquiagem. Pode maquiagem. Vou dar fora. Tá no chão, vai fora. Agora que nossa casa é assim. Ui, que nojo. Só espanta da mosca. Ui, cara. Ela pegou uma mosca e se magou assim, olha o dedo. Meu Deus. O Flávio disse uma barata comigo, tá? Ele pegou uma barata voadora. Ele pegou uma barata voadora, tá? Eu, a Gemily, a Duda e a Lara em casa. A gente ficou correndo nessa casa inteira mais cinco vezes, porque a gente tava comendo a barata. No final, eu e a Gemily, a gente deitou em cima da cama e se escondeu embaixo do lençol. Ele abriu uma frestinha do lençol e jogou a barata. O que foi? O que foi? E era a barata voadora, Fê. Tá cheio de barata nessa casa. Aham, pior que tá. Ali tinha um sapo morto, que o Felipe a gente achou, tava fedendo. Mas é isso, né? Como é que fala, Felipe? Oriopcha! Gente, vim aqui pro quarto, por quê? Gente, tenho duas alianças que eu não uso aqui em casa. É, dois pares, masculino e feminino. E eu pensei o quê? Como eu já falei que o Felipe tava apaixonado pra mim, na zoeira, claro. Eu vou pegar essas alianças e vou meio que trollar ele pedindo de namoro. Sim, gente. Cadê a minha aliança? Ah, que ódio! Minhas alianças tá aqui, nessa caixa, que eu não vou jogar fora. Eu acho bonitinho guardar. Mas é isso. Vamos lá. Eu vou lá, gente. Ai, que cagasse. Quero ver o que o fecho... Quase foi por água abaixo dos meus negócios. Quase que eu estrago tudo. Eu quero ver o fecho que o Felipe vai me dar. Ele já vai, mas é muito nova. Mas se eu não fosse nova? Vou ser bem debochada, gente. Porque o Felipe acha que eu não sei ser grossa, mas eu vou ser bem grossa, tá? Porque eu nunca sou grossa com ele. É, sim. Só as vezes. Amiga, tô dizendo a abrir a borda do guarda-roupa que eu tô só com uma mão. Mas vamos lá, gente. Quero muito ver a reação dele. Olha, minha aliança tá aqui, ó. Bora lá. Ai, que nervoso. Imagina pedir... Ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, grava aqui pra mim. Gente, ó. Se eu não ia falar um negócio muito sério agora, tá? Cheguei no Felipe aqui, gente. Minha mãe já tava falando com ele ali, né? Ai, o Felipe perguntou por isso que eu fico com os filmes toda vez que eles trocam ideia com a Lara. Pra você só fazer essa referencial aqui. Não, nada de confidencial. Pode vir, Fabinho. E daí o quê? Eu tô com um negócio aqui na minha mão, querendo te fazer um pedido. Quer namorar comigo? Ah! Que isso, que isso, que isso, que isso. O que ele falou? Responde, pô. Não. Por que não? Por que não? Por que não, porque tem um porquê. Por que a gente é amigo? E 100%. E tu tem 13 anos. E se você não tivesse 13 anos. Maluco! É! Que louco você não tivesse. Tá me chamando de feia. 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 Tô filha tá pronto? Vai deixar ela fazer isso? Tá me chamando de feia. Eu estou tão chocada como você. Quer namorar comigo? Tenho não. Eu estou tão chocada. Sai feia, tá louca? Sai! Deixa eu ver se ela acertei. Eu quero ver se ela acertou. Eu quero ver se ela acertou. Deixa eu ver se acertei. Felipe, eu quero ver se ela acertou. Porque se ela foi até o negócio comprar a Aliança. Ela acertou o tamanho, Fê. E ficou largo. Que palhaçada essa, Fê. Não sei de nada. Juro que eu não sabia de nada. Fede aqui essa mulher. Que louca. Ela tá acertando, Fê. Tá achando sério, Fê. Quer namorar comigo? Não, Fê. Eu não quero. Sai. Tá, deixa eu falar a real. Deixa eu falar a real. Essa Aliança aqui não é minha. Eu comprei na pano do vídeo. Tá estrelando, meu amor. Ainda bem que eu matou ela aí. Porque se não fosse, eu ia arrebentar com o cara não. Meu... Você adorou. Eu não pentei a minha cara, porque você quer levar um pau, Fê. A Lara quer usar aliança com o Felipe. Ai, meu Deus, gente. Você declarou. Que boa essa. Mas é isso. Ó, ele gostou da aliança, viu, gente? Gente, a aliança fakezona, mano. Fakezona não, querida. Essa aliança aí é... Vai gastar tudo isso aqui pra fazer esse vídeo. Fê a minha que pagou. No começo lá do meu... Né? Quanto pagou, mãe? Eu que paguei ainda. Foi você que pagou, se nem fome. Mas é isso. Eu vou finalizando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Mas assim, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.